E a presidente Dilma é aprovada por 47% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha, realizada nos dias 15 e 16 desse mês. Com essa taxa de popularidade, iguala-se ao recorde registrado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, nessa mesma época no segundo mandato do antecessor no Planalto. E olha, aquela chuva que se abateu sobre a nossa região na sexta-feira à noite, inclusive nós, a equipe da JMV TV, estava lá no pavilhão, transmitindo lá a 41ª FIM, lá no Ribeirão das Pedras. E, de repente, choveu, começou a chover forte. E a gente via estampado a preocupação dos prefeitos de Rio dos Cedros, o Fernando Tomazelli, também prefeito lá de Indaial, o Sérgio Almiro dos Santos, o Serginho, né? Inclusive, o prefeito Fernando Tomazelli ligou para o pessoal da Defesa Civil do Rio dos Cedros, mas estava tudo tranquilo. Mas em Benedito Novo foi diferente. Deu um pequeno estrago essa chuva da última sexta-feira à noite, conforme conta o prefeito lá de Benedito Novo, a repórter Mariana Alcântara. A cidade de Benedito Novo também foi uma das atingidas pelas chuvas da última sexta-feira. O prefeito daqui, Laurino Dau, que vai falar para a gente um pouquinho quais são as atitudes da prefeitura. Prefeito, quais são as atitudes que vocês estão tomando para recuperar essas áreas? Nós estamos trabalhando, inclusive, todo dia. Essa semana rendeu bastante, o tempo nos ajudou, inclusive, sábados até a noite, amanhã, inclusive, também. Nós estamos só recuperando, dando passagem, tirando barreira e recuperando pontes e pontilhões. Nós temos muitas localidades com acesso precário, provisório, mas eu acredito, com a compreensão do povo, para recuperar totalmente o município como estava, deveremos levar até seis meses. Nós temos localidade hoje que tem de moto e de a pé, fizemos pontilhões provisórios, né? Tipo ponto de pêncil com eucaliptos, para que consigam sair de casa e ir ao seu serviço. Mas, para a movimentação de carros ou veículos mais pesados, tem várias localidades que têm acesso hoje ainda. Teve alguma família que chegou a ficar desabrigado com essas chuvas? Duas famílias tivemos que tirar de quinta para sexta durante a noite na chuva, mas já retornaram às suas casas. E temos várias casas que não poderão ser mais habitadas. Aqui na rua Cruz e Souza de Ribeirão Tigre tem duas casas e Ribeirão dos Russos também é uma casa que provavelmente não poderá mais ser habitada porque estava próximo ao rio e o rio avançou e comeu, desbarancou, inclusive as casas estão no branco para desmoronar. Essas famílias não poderão mais retornar às suas casas. E também o prefeito de Benedito Novo, o prefeito Laurinho, fez um desabafo à repórter Mariana Alcântara na questão daquelas casas do Essoar. Isso lá de 2008, prometeram, prometeram. Não é só Benedito, outras cidades aqui da nossa região fazem aquela promessa. A população, o povo fica na expectativa. Muita gente ainda vivendo de aluguel, perderam seus imóveis. E fazem, promete, promete 2008. E até agora, nada. Vamos ouvir essa entrevista. O município de Benedito Novo foi um dos grandes atingidos pela enchente de 2008. Com essa enchente, 36 famílias acabaram ficando desabrigadas. Até hoje elas esperam as casas do Instituto Ressoar. O prefeito aqui de Benedito Novo vai falar para a gente como está a situação hoje em dia. Prefeito, qual a situação dessas famílias? A gente até se sente mal quando fala desse assunto já por diversas vezes em toda a imprensa. Faz mais de dois anos que eram 36 famílias que foram tirar de suas residências pela defesa civil do Estado, condenadas às suas casas, com toda razão. E essas famílias até hoje estão aguardando a sua residência, a sua casa. O município naquela época, com toda dificuldade que tinha, cumpriu com a sua obrigação. Fez toda a infraestrutura, terra, planagem, luz, água e esgoto, com toda dificuldade, o município cumpriu com seu compromisso. Mas o projeto Ressoar, coordenado pela Coab, até hoje não fizeram as casas. Essas famílias estão vivendo de favor, casa de parentes, outros pagando aluguel. Dessas 36, 7 já desistiram com auxílio de parentes e amigos, já fizeram casos, outras saíram do município. 29 famílias estão ainda nessa mágoa, nos cobrando diariamente, a gente até se sente mal. Eu acredito que quando se lida com o ser humano, tem que orar e cumprir com as obrigações. Qual foi o último contato que o senhor teve com o Instituto Ressoar? O que eles prometeram da última vez que o senhor falou com eles? O presidente da defesa civil, que é o vice-prefeito, Sori Dalabrida, faz 15 dias em reunião na prefeitura, onde nos prometeram na semana seguinte iniciar, mas já passou a semana seguinte de novo e até hoje estamos no mesmo assunto. E assim já leva dois anos e aquelas famílias realmente nos dão pena. Vocês viram o desabafo do prefeito Laurino Dauk? É lamentável. 2008, conforme o prefeito, se passaram dois anos, gente vivendo de favor, alguns pagando aluguel. Conforme o prefeito disse, sete pessoas já, sete famílias já desistiram. São 26 famílias esperando por essas benditas casas do projeto Ressoar aí da Coab. Aquela coisa, promessa de governo, terrível. Prometem, prometem, deixam as pessoas na expectativa. E eu entendo até a situação do prefeito Laurino Dauk lá de Benedito Novo. Até porque essas famílias, essas pessoas cobram dele. Quem está ali para dar a cara para bater todo dia é o prefeito. Não é essa turma da Defesa Civil lá de Florianópolis, no Estado. Não é essa turma da Coab. E a angústia das pessoas que perderam os seus imóveis. Já a angústia. Já vivendo de favor. E essa promessa. Amanhã vamos construir. Depois da manhã. E aí passa dia, passa semana, passa meses, passa ano e nada, minha gente. Isso é lamentável. Infelizmente isso é Brasil. As pessoas muitas vezes iludidas, né? E o prefeito ali tendo que dar explicação todo dia. E a prefeitura fez, conforme o próprio prefeito Laurino, nessa entrevista que deu a repórter Mariana Alcântara, a prefeitura fez a sua parte. Deu toda a infraestrutura, condições, para que essas casas fossem reerguidas. E nada. A gente já está até o pescoço de promessa dessa gente. Eu duvido se essas famílias desses dirigentes estivessem na situação dessas pessoas que perderam as suas casas. Muitas não têm onde morar. Como é que ficaria? Brincadeira, né? Se fosse época de campanha, estava todo mundo aí batendo nas costas. Pode ter certeza. Intervalo comercial, voltamos já já?